Atenção mulherada, esse recadinho é pra você que quer perder peso de forma saudável e segura. Os produtos Redubio formam a linha de emagrecimento e nutrição estética mais completa do mercado brasileiro. O Redubio Slim Shake, nos sabores chocolate, morango e baunilha, vem nas versões individuais e também em kits para uma dieta de 30 dias. Além de ser saboroso, o Redubio Slim Shake é rico em proteínas, fibras e colágeno. E o time ganhou reforço, hein? Neste verão, os sabores cookies e doce de leite chegaram com tudo para dar mais sabor à sua dieta. Para quem quer um lanchinho delicioso e prático, as sopas da linha Redubio são a melhor pedida. São três sabores, carne com legumes, frango com legumes e tomate com manjericão. Em cada uma, há apenas 56 calorias. Ótimo, né? Agora, se você precisa perder peso rápido para uma viagem, uma festa ou algum evento especial, a linha Redubio Six Days é a solução. Uma dieta completa de seis dias para quem quer perder até 5 quilos com os melhores produtos da linha em kit exclusivo. Agora você já sabe, para perder peso de forma saudável e eficiente, tome Redubio. Redubio, o shake das tops.